Se você me perguntasse assim, Nilson, você acha que vale a pena hoje trabalhar com estética, migrar para estética? Eu enumerei aqui 11 pontos para falar com você a respeito da migração e da minha linha de raciocínio, que eu não mudei, tá gente? O pessoal fala assim, ah Nilson, você gostaria, você indica eu mudar de área nesse momento? Se tem alguém aqui com essa dúvida, eu vou te falar que a minha resposta continua sendo sim. Eu sempre dei essas dicas, mas eu sei que as pessoas estão mais propensas agora a me ouvir. Por quê? A primeira dica, o processo ele precisa ser gradativo. Ou seja, você precisa ter um emprego, você precisa ter um emprego que te dê o seu sustento básico. Porque eu acredito que o profissional sem o seu sustento básico, ele compromete até o seu intelectual. Porque ao invés dele focar ali naquilo que ele precisa focar, no procedimento, como fazer com que as pessoas venham até ele para fazer os procedimentos, ele está preocupando em pagar aquela conta. Então é importante que você, primeiramente, você trabalhe com a manutenção do seu dia a dia. Então, para isso, você precisa ter um emprego, sim. Ah, Nilson, puxa, então eu vou ter que ter meu emprego e depois atender na clínica? É, é isso aí, você entendeu. Se é isso que você está pensando, você entendeu mesmo. Aí você me diria assim, fala assim, puxa, mas se eu vou locar um lugar e vou trabalhar, por exemplo, quatro, seis horas por dia e aos sábados? Mais ou menos isso. Olha só, o que vai acontecer? Se você fizer essa transição de forma tranquila, você vai conseguir perceber a evolução do seu negócio e aí você vai implementando gradativamente mais e mais procedimentos, os clientes vão te conhecendo e assim você vai fazendo a roda rodar. Então, você não pode tirar isso da sua mente. Hoje você vai atender uma pessoa, vai embora, amanhã você vai atender duas, vai embora, amanhã você vai atender três, vai embora. Aí daqui a pouco você começa a não ter espaço na sua agenda para atender as pessoas. E aí é a hora que você começa a avaliar, fala assim, poxa, eu vou ter que atender mais horas, tal dia, tal dia. E aí é onde eu começo a te falar que você está numa boa transição. Então, cuidado com isso. Se você tem um sonho de montar a sua clínica, você precisa trabalhar para que esse sonho aconteça. Você não vai acordar e um dia a sua clínica vai estar pronta, cheia de clientes, sendo que as coisas não funcionam assim, não tem mágica, mas tem a construção de um trabalho. Se você não tem o seu próprio espaço, o que eu te recomendo? Eu te recomendo a sublocação. Nilce, mas sublocação é sublocação. Olha só, pensa comigo, muitos colegas estiveram parados aí, por exemplo, no caso da minha clínica aqui, mais de um mês. Muitos não tinham um mês guardado para poder ou se precaver de uma situação dessa. Eu acho que, a partir de agora, a gente vai começar a tratar isso com mais seriedade, né? Tentar fazer um caixa para a gente poder tentar, numa situação como essa, ter um gato para puxar pelo rabo, como diz o pessoal aí com os ditados. Então, a gente vai começar a pensar nisso. Que muita gente não pensa, os profissionais de saúde, muitas vezes, fogem disso. Falar, meu negócio não é o financeiro e tudo mais, meu negócio é fazer um trabalho bem feito. Então, olha só. Tem muita gente que tem um espaço, vamos dizer um espaço. E ela faz limpeza de pele, faz massagem modeladora, faz drenagem, faz depilação, pode ser até depilação alheia, faz criolipólise e tal, mas não tem habilitação para trabalhar com substâncias invasivas ou pressurizadas. É aí que você entra. Entendeu? É aí. Por quê? De repente, ela tem um espaço ou ela tem um horário que ela não trabalha e, olha só, ela já tem clientes. Olha como que, para você, isso pode funcionar como uma alavanca. Então, você vai sublocar aquele espaço. Ou para fazer o atendimento aos sábados, ou para fazer o atendimento no final da tarde, ou então que aquela pessoa tem uma sala e essa sala, ela, de repente, sublocava para uma outra pessoa e agora não consegue mais sublocá-la. Então, está aí a sua oportunidade. E veja, esse é um ótimo test drive para você ter o termômetro, se o seu negócio vai dar certo ou não. Olha que interessante que é isso. Então, muitas vezes, você necessariamente não precisa nem pagar um aluguel, mas é você fazer um acordo, um acordo íntegro, de preferência por escrito, onde você fala assim, olha, 60% para mim, 40% para você, 70% para mim, 30% para você. Se os clientes forem seu, a condição é essa, se os clientes forem meu, a condição é aquela. Por exemplo, a gente já fez muito disso, tá? Estou te falando de coisas que funcionam, que dão certo, que são experiências interessantes para nós. Mas, já fiz muito assim, olha, os clientes que você me trouxer, e eu estou no seu espaço, eu não vou te pagar o meu, não. 50% do seu, 50% do meu. Tirando o aluguel, não vou pagar o aluguel. A gente tira o valor do produto, por exemplo, a gente ganhou nesse dia mil reais. Já estamos 400 de produtos, então sobrou 600, 300 mil, acabou. E isso o mais rápido possível. À medida que as pessoas forem acreditando que aquilo que foi acordado é o que está acontecendo, fortalece ainda mais o seu relacionamento. Por isso que precisa ter integridade. Tem muita gente que trabalha, e eu costumo dizer que come olhando no prato dos outros. De repente, você pode falar assim, mas eu trabalhei, eu fiz, a responsabilidade é minha, e o outro está ganhando. É, tem um pedágio para pagar. Está ganhando, mas o espaço é da pessoa. Muitos daqueles clientes podem vir através da confiança que já tinha naquele outro profissional. Então, é a humildade necessária para começar. E isso vai ser para você não ter um óbito. Então, quando você falar assim, não, eu vou ter o meu próprio local, se chegar o momento que isso seja necessário, você pode ter condições, já ter experiência para administrar melhor o seu lugar. Tá bom? Então, essa é a primeira dica. Não, já estou na quarta, estou na quinta. Deixa eu só responder uma pergunta que estão me fazendo aqui no Facebook. A respeito da documentação desse espaço, dessa sala aqui. Marta, boa noite. Eu imagino que você esteja me perguntando sobre licença de funcionamento. É, é importante que esse local tenha sua licença de funcionamento. Esse é um assunto que eu vou tratar dele amanhã. Mas eu tenho que te falar que é um pré-requisito. Um bom parceiro para você iniciar essa sua jornada é aquele parceiro que já tem uma licença de funcionamento que não é difícil para ele tirar. Por quê? A gente tem um código de atividade que, por hora, ele ainda é comum para todos os estabelecimentos de estética e beleza. Então, não é difícil dessa pessoa tirar e muitas vezes não precisa de uma fiscalização rigorosa. Então, é muito fácil de você encontrar esse espaço e nesse espaço você fazer a sua sublocação. Ok? E isso é muito verdade. Nesse momento, eu vou te falar que tem muita gente procurando esse tipo de parceria. Porque tem muita gente também insegura. Não sabe o que vai acontecer. Então, fala assim, quanto mais opção eu der para os meus clientes, mais eu vou ter a possibilidade de trazê-los de volta. Porque você imagina o seguinte, tem muitos que fazem massagens brilhantemente, drenagem, mas ele queria mesoterapia para tratar a gordura localizada. Eles, às vezes, têm até o ultrassom. Não é? Eles têm até o ultrassom. E ele fala assim, puxa, o que eu faço com esse ultrassom? Eu poderia fazer uma hidrolipoclasia. E você pode fazer. Entendeu? Veja como as oportunidades vão aparecendo. Você, de repente, não precisa começar com toxina botulínica, que é um dos produtos mais caros que você tem aí para fazer investimento. Você pode começar com a mesoterapia, com a hidrolipoclasia. Veja como tem opções aí para mim, para você imaginar aí como que é o contexto. Então, eu tenho o hábito de encurtar o seu caminho. Muitas vezes você vai lá na frente, vai dar uma volta desnecessária, sendo que você pode ir reto e chegar mais rápido aonde você precisa chegar, e economizar o seu rico dinheirinho e alimentar o seu sonho. Porque um sonho, ele não acontece assim. Ele vai sendo passo a passo cultivado. Às vezes, a gente tem uma expectativa muito grande para aquilo que a gente quer ver do nosso negócio. Mas se você não der um passo hoje, outra manhã, você não chega no grande. Não é filosófico, não. Isso é prática de dia a dia, empreendendo, correndo risco, passando os sufocos que tem que passar. Uma parceria saudável, aquela parceria que é boa para os dois lados. Se você estabelecer uma parceria com alguém, honre a parceria que você fez. Se você combinou 50%, é 50%. Se combinou 60%, é 60%. Se em algum momento isso estiver gerando algum desconforto, senta e discute isso novamente. Mas não passe a perna nos outros, não, porque isso é muito feio. Estabeleça as regras para essa parceria e honre a sua parte. Não deixe de fazer isso, não. Isso é muito importante para que qualquer parceria... Porque você vê que quando a gente faz alguma coisa que não é muito clara, muito certa, aqui, ali na frente, alguém vai falar olha, eu fiz negócio com fulano e com aquele fulano não deu certo por conta disso, daquilo e daquilo outro. É muito desagradável isso. Agora, tem pessoas que você ouve falar assim, pode fazer negócio com ele, que não vai ter problema. Só acerte tudo direitinho.